Oi galera, eu sou a professora Tainá, vindo só pra vocês mais um tutorial da música Não ou Não, tá? As aulas estão acontecendo lá no nosso canal, TV Falcão Azul, também está tendo aula presencial Então o tutorial serve tanto pra você que está aí em casa praticar um pouquinho nas nossas aulas de dança E aqui no TPM você já vem um pouco mais afiado, ok? Então perna direita, braço direito, vem à frente, faz um, dois, arrocha, quatro, três, dois, um Vem frente, frente mais uma vez, quatro, três, dois, um Segura, próxima sequência, veio direita, esquerda, para na esquerda, envolve, abre o braço bem grandão, grande E grande, faz esquerda, esquerda, direita, vira pra direita, passa a mão e cresce mais uma vez Cresce e cresce, fechou? Fechou? Fácil, né? Vamos tudo de novo, sete, oito, vem frente, frente, volta, quatro, três, dois, um Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e vem, quatro, três, dois, um Perna, perna, fica, cresce, cresce e cresce Esquerda, esquerda, direita, fica e cresce Parou? Aqui, em vez de a gente voltar o tempo para a nossa esquerda, a gente vai girar Você gira para a gente entrar no refrão Fechado? Então, você faz direita, esquerda Envolve, cresce Cresce e cresce Esquerda, esquerda, direita Fica e cresce Cresce, gira, girou e parou Vamos lá Agora, a gente vai fazer aqui, ó A ponta esquerda Faz uma casa Cruza no peito Desce no corpo E vai fazer Orelha Coraçãozinho Vai fazer o rosto A mão vem à frente Rebola Um Dois Mais uma vez Esquerda Fica à frente Rebola Um Dois Novamente Sete Oito E faz Um Dois Três Quatro Cinco Seis Olhos Sete Oito Mais uma vez Um Dois Três Quatro Ok? Fácil, né? Perna direita Lado esquerdo Pisa dois Um Dois Parou Envolve a sua perna direita Você vai subir Um Dois Três Quatro É o giro marcadinho Troca o lado agora Faz dois Um Dois Gira marcadinho Um Dois Três Quatro Novamente Pisa Um Dois Faz o quatro Quatro Três Dois Um Dois Dois O giro Gira 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 Parou E vem tudo de novo lá na frente Acabou a coreografia Vamos praticar a música Pisa Tchau O Dois O Dois Tchau Ó, vai, amor. E o giro! Asha vai em casa, na minha ocho Oh, 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 oh Asha vai em casa, na minha ocho Para a minha ocho Chega na ee 7 Oh, 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 oh Asha vai em casa, na minha ocho Olha o tiro mais rápido! Mais uma vez! Isso! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez, eu vou para o seu poder Você me apresenta com o meu modelo E pera-a-a-a-a-a-a-a-a-a E para o seu tempo E o sino... Vai ser o tempo Me pula-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Vou ver o sino... Muñoz vai ser o tempo E para o seu tempo Vai pela minha impada, é a minha dor, só vai me amar E vem pra cá, vai me amar E vai por nós que eu tenho de pé Pra cá, não vai me amar Olha aí, vou pegar a minha cabeça Vai pela minha impada, é a minha dor, só vai me amar E vem pra cá, não vai me amar E eu vou pegar a minha cama E a minha impada, eu vou pegar a minha cama Ó, ultima, aí Passa Seube o braço Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.